Nothing more for you Jorge Matheus No programa Variedade sempre tem convite aqui no meu blog Jorge Matheus Pra você Você é muito fã da dupla Jorge Matheus Qual que é o jogo da estreia hoje aqui no linguagem? É um espetáculo emocional O show está ótimo A organização nota 10 Um espetáculo ó Show sensacional Um grande evento Um grande evento Um grande evento Espetacular Jorge Matheus Mário Fernandes Excessional Parabéns Tá curtindo aí o João do Vasco Meu namorado aqui Com certeza estamos curtindo pra caralho Show aqui no Jorge Matheus Muito bom Meu namorado aqui Temos lá de sorriso Tem alguma música do Jorge Matheus especial Que marcou pra vocês aí? Oi Alguma música especial do Jorge Matheus que marcou na música? Vamos Mas a especial é onde eu te levo comigo É né? Eu mandei um beijo apaixonado Beijinho Aeeeeee Jorge Matheus Tá curtindo o show do Jorge Matheus aí? Como? O show tá gostando do show? Maravilhoso Eles são um sucesso Onde vão Tá acompanhado de quem hoje aqui? Meu esposo Meu esposo Como que é o nome dele? Marco É Marco Tem alguma música do Jorge Matheus que marcou na reação de vocês? Não Alguma música dele que marcou pra vocês? Tem, mas eu não lembro não Você lembra de alguma música? Nome não, mas todas são ótimas Vem cá Eu, eu, eu Não é esposa Que? Não é esposa É Cadê o beijo? Agora Aeeeeee Você também grupo de Jorge Matheus? Aê нов Viná do Mato Grosso do Sul, prestigiar Jorge Matheus Cidade maravilhosa Eles são uma música , uma música de Rossier Toca Eu te amo e não à ideia de acontecerem É isso aê Eu continuo aqui com o Jorge Matheus Toca o noivio Seu campeão e terra E leitezinha Tá gostando do show do Jorge Matheus? Muito, muito bom Qual a música Deus que marcou pra você? Te amo, mas não quero Muita música boa É o show do Jorge Matheus? Tá gostando do show do Jorge Matheus? Tá gostando do show? Qual a música Deus que marcou? Eu não tenho lembro agora Toca o seu gol É isso aí, eu continuo aqui na Olimpag Jorge Matheus Pra você Qual a música que marcou pra você no Jorge Matheus? É pra mulher Olhando pra lá Você é o problema Eu sou muito fácil Muito Apaixonada Apaixonadíssima Quero uma foto Quero Matheus Jorge Matheus Pelo amor de Deus Jorge Matheus É isso aí, eu continuo aqui no show do Jorge Matheus Pra você Obrigado Você pediu pra uma das pessoas que trabalham com você Você me viu lá Pega o nome dele pra me falar Sabe o que eu fiz, William? Deu o nome do meu refrão, não deu meu nome Aí o Jorge ficou perdido O que ele falava lá no palco Aí eu falei Cara, eu esqueci de falar meu nome O cara falou Agora já passou, agora não dá mais Você lembra que você pediu meu nome? Lembra, lembra Aqui ó, aqui você pode As portas estão sempre abertas pra você Mais uma vez agradecer Esse carinho especial do público Mato Grossense com o Jorge Matheus Obrigado, viu? Mais uma vez Espero que em breve a gente esteja de volta Por aqui com vocês Beijo grande Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me veja A mão que me apetreja Se deita em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Nothing more for you